Operadoras de telefonia móvel podem ser obrigadas a oferecer cancelamento e alteração de planos pelos aplicativos. Seminário Democracia em Foco discute presidencialismo de coalizão no Brasil. E Comissão de Educação vai debater direito ao ensino de idiomas estrangeiros nas escolas do Estado. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Os clientes de telefonia móvel podem ter garantido o direito a encerrar ou alterar os planos contratados nos aplicativos das empresas operadoras. O projeto foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira, o plenário analisou a proposta dos deputados André Correia e André Siciliano, que estabelece regras para manipulação e beneficiamento de produtos de origem animal artesanais no Estado do Rio. O beneficiamento é uma etapa da produção em que o alimento recebe melhorias que agregam valor ao produto. De acordo com o projeto, a produção deve acontecer em unidades sujeitas à inspeção oficial e deve restringir ao máximo o uso de ingredientes industrializados, além de outras medidas. O texto também define as normas de inspeção e fiscalização sanitária para esses alimentos, que são produzidos em pequena escala e com técnicas manuais. O projeto recebeu nove emendas e retorna às comissões. Também foi votada a criação de um protocolo de atendimento para as vítimas de racismo, denominado protocolo Durval Teófilo, em referência ao morador de São Gonçalo, morto a tiros no portão de casa ao ser confundido com um assaltante pelo vizinho. A medida traz uma série de direitos assegurados à vítima e seus familiares, como atendimento individualizado, atenção por profissionais de saúde e assistência social, entre outros. O projeto do deputado Carlos Mink e das deputadas Mônica Francisco e Renata Souza foi aprovado e segue para análise do governador. Essas vítimas, além de não serem reconhecidas, o apoio, que elas perdem o ente querido e perdem o salário e perdem tudo. E o apoio do Estado demora imenso, então acaba sendo sofrimento em cima de sofrimento. O que diz o protocolo Durval? Que essas vítimas têm prioridade, devem ser atendidas logo, serviço social, serviço de assistência psicológica, reforço no que cabe material. Em suma, cuidar das vítimas de homicídios racistas e de outros tipos. Muito importante. As empresas de telefonia móvel do Estado do Rio podem ser obrigadas a oferecer, nos aplicativos de atendimento, as opções de cancelamento de serviços ou troca de planos. O projeto do deputado Anderson Moraes foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. O projeto da deputada Marta Rocha trata da identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do Estado. De acordo com o contexto, as unidades de saúde do Rio, públicas e privadas, devem solicitar ao DETRAN a identificação de pacientes vivos e de cadáveres. A diretoria de identificação civil do DETRAN ficará responsável pelas identificações e emissão de documentos de identidade. A proposta recebeu cinco emendas e voltou às comissões. A gente pode estar, por exemplo, diante de um caso de um idoso que está com perda de memória e que é um registro de desaparecimento. Ou numa situação pior, alguém que é levada a um hospital para socorro e venha a falecer, por exemplo, uma mulher que foi brutalmente violentada por um ato de violência física praticada dentro de casa. Uma tentativa de homicídio que teve um resultado morte. Então, assim, tanto dos vivos quanto dos óbitos é importante que se saiba quem são aquelas pessoas para dar não só o acolhimento a essas pessoas, a reinserção para as suas famílias, como também adotar as medidas de natureza policial. Pode ser criada no Rio a campanha Água é Vida, para estimular o consumo de água potável e conscientizar a sociedade sobre a importância de manter o corpo hidratado. A proposta do deputado Márcio Canella prevê ainda a realização de palestras e seminários sobre o tema e a instalação de bebedouros em locais públicos de grande circulação. O texto foi aprovado e retorna a pauta para mais uma discussão. Mototaxistas e motoboys, proprietários de motocicletas, podem ficar isentos do pagamento de IPVA. A proposta do deputado subtenente Bernardo recebeu uma emenda e vai ser analisada nas comissões. E nesta quarta aconteceu o segundo dia de debates, no seminário Democracia em Foco, promovido pela LERJ e a Fundação Getúlio Vargas. Democracia, palavra que significa governo em que o povo exerce a soberania. É o sistema político em que os cidadãos elegem os dirigentes por meio de eleições periódicas. O seminário Democracia em Foco é um ciclo de debates em que se discute a trajetória do governo representativo no país com ênfase na questão partidária, no relacionamento entre os poderes executivo e legislativo e nas políticas públicas. O objetivo é promover o acesso da população às principais fontes de conhecimento guardadas na memória nacional. Ideias para se colocar em prática durante o seminário. O importante é a gente estar discutindo democracia, a riqueza do seminário, das palestras, porque não se constrói uma casa da democracia sem falar sobre democracia, sem falar sobre o país, sem falar sobre a nossa cidade, sem falar sobre o nosso estado. Então é uma oportunidade que nós estamos tendo aqui com palestras incríveis, com profissionais brilhantes de discutir esse tema para que a gente possa fazer uma bela casa da democracia para o cidadão. O professor Fernando Limongi detalhou as funções estabelecidas na Constituição Federal para os poderes executivo e legislativo. Ele explicou ainda o que é presidencialismo de coalizão no sistema político brasileiro. O nosso presidencialismo é de coalizão porque o partido do presidente não tem maioria no Congresso. Então se o presidente quer aprovar alguma coisa, ele precisa de maioria no Congresso. Isso significa que ele precisa trazer outros partidos para fazer parte do governo. Então essa distribuição de pastas ministeriais, de formação de governo, trazendo outros partidos para o governo, é a forma usual que todos os governos minoritários têm para formar a maioria. Seja em presidencialismo, seja em parlamentarismo. Então isso é o que é o presidencialismo de coalizão. Quando o tema é a judicialização da política no Brasil pós-constituição de 1988, é preciso saber que o poder judiciário só entra em cena quando é provocado. Exemplo atual é a legalização do aborto, questão que dificilmente será aprovada no Congresso Nacional. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Esse exemplo do aborto, tudo bem, o PSOL sabe que isso não vai passar, a bancada evangélica é forte, agora também entende que é um direito fundamental e vai recorrer à Corte Suprema. Por quê? Porque é um direito fundamental, está consagrado na Constituição, a liberdade das mulheres, como também a questão do direito do nascituro. Então é um problema jurídico. Talvez o interessante fosse que a Corte se manifesta em relação à inconstitucionalidade e depois o poder legislativo, considerando a apreciação jurídica, também se manifeste e aí haja um diálogo. Durante a tarde, uma nova mesa de debates foi formada. Discutiu temas como a crise democrática, a autonomia das agências burocráticas e o desafio das desigualdades e as políticas públicas do Brasil. Para a professora Daniela Campelo, o país atravessa um momento de crise na democracia e desmonte das suas instituições. Segundo a palestrante, governos considerados populistas e autoritários usam a estratégia de descrédito institucional para destruir a capacidade do Estado e ameaçar a democracia. Campelo também falou sobre as perspectivas para o futuro e sobre a necessidade de se rever o sistema político brasileiro. Eu acho até importante que a gente mantenha um certo, eu não digo pessimismo, mas um certo realismo, porque o meu temor é um pouco que aconteça, por exemplo, o que aconteceu, vem acontecendo nos Estados Unidos depois do Trump. Foi tudo tão ruim durante o Trump e agora entrou o Biden e havia uma expectativa enorme de que grandes, enormes coisas aconteceriam e não estão acontecendo. E isso é o caminho mais curto para eleger o The Santos ou eleger o Trump novamente. Então é preciso que a gente tenha um pouco de noção de que se houver alguma normalidade nesses próximos quatro anos, isso aí já vai ser tanta coisa do ponto de vista de pensamento em termos investimentos, pensar em longo prazo, em fazer planos de longo prazo para o cidadão comum, que eu acho que já vai ser uma grande coisa. Já o professor Sérgio Praça trouxe para o debate a necessidade de algumas instituições federais terem autonomia para combater medidas que possam vir a ser adotadas pelo Poder Executivo. É bem razoável esperar que um presidente nomeie um ministro da Justiça, por exemplo, ou nomeie um chefe da Polícia Federal. Isso está dentro do jogo. Só que é importante que esse ministro, que esse chefe da Justiça, ou chefe da Polícia Federal, ou superintendente do Ibama, seja lá o que for, é importante que essa pessoa tenha um olho para o que o presidente quer e um olho também no, digamos, interesse público na Constituição de um modo mais amplo. Então, quando essas duas coisas estão em conflito, é importante a sociedade pensar que pode contar com um burocrata, ou nomeado para um cargo burocrático, que tenha espírito público. O Seminário Democracia em Foco se encerrou com a palestra da professora Célia Lessa, que fez uma reflexão sobre como algumas escolhas políticas podem influenciar o aumento da desigualdade no Brasil e como os serviços sociais públicos devem ser encarados sobre a perspectiva de desenvolvimento e expansão da capacidade humana. Estudos recentes demonstram que o investimento no bem-estar, na educação e na saúde da população reduzem mais a desigualdade social do que a transferência direta de renda. A professora citou algumas políticas danosas que contribuem para essa disparidade social e falou sobre a importância dos serviços sociais públicos para diminuir a desigualdade no país. O que eu tentei sugerir é que se o governo investe na expansão dos serviços sociais, com uma mão ele está dando para a população aquilo que a população demanda mesmo, saúde, educação, cultura, habitação, transporte de qualidade, e com outra mão ele está diminuindo a renda que essa população vai precisar gastar se ela tivesse que comprar essas coisas. Então, se tem um bom subsídio no transporte coletivo, no transporte de qualidade, isso diminui a renda que a sua família vai precisar gastar com o transporte. E assim sucessivamente, com a educação, com saúde, moradia, etc. Então, também a expansão dos serviços sociais públicos, ela tem um impacto importante sobre a desigualdade. No Brasil, a gente tem o potencial de fazer isso. Por enquanto, a gente não está usando todo esse potencial, tá? Porque o nosso gasto em saúde e educação, ele é pequeno, ele é baixo, ele é insuficiente. E nesta quinta, a Comissão de Educação da ALERJ vai discutir em audiência pública o direito ao ensino de idiomas estrangeiros nas escolas do Estado. Os parlamentares também devem debater as condições de trabalho dos professores que lecionam essas matérias. A gente quer debater a educação plurilíngua, ou seja, a educação que pode se dar em diferentes línguas. Isso tem uma dimensão do processo de formação dos nossos estudantes, que tem que acessar não só a língua portuguesa, a língua inglesa, que está prevista atualmente na legislação federal, mas também a possibilidade de outras línguas, como a língua espanhola, francesa, que em diversos momentos já constaram dos nossos currículos e ainda hoje tem uma presença, mas também uma preparação das escolas para lidarem com uma realidade que é uma realidade onde o próprio Brasil, em especial o Estado do Rio de Janeiro, são marcados pela presença de diferentes nacionalidades e pessoas falantes de diferentes línguas. E aí é importante que a gente tenha uma adaptação nas nossas escolas para receber. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil recebem muitas pessoas que vêm da América Latina. O Estado do Rio de Janeiro e o Brasil recebem pessoas que vêm do continente africano em situações de refugiados, por exemplo, que falam francês, que falam inglês. E a gente precisa ter nas nossas escolas também uma capacidade de recebê-los. O serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje vai atender a população da Penha nesta quinta-feira. A van da Comissão vai ficar estacionada na Rua dos Romeiros, próximo ao BRT, das nove da manhã às cinco da tarde, tirando dúvidas e encaminhando as reclamações dos consumidores. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o Canal do Povo. O Jornal da Alerje, o Canal do Povo. Legenda Adriana Zanotto